Hoje, eu vou falar sobre o Implanon. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Dr. Renato, eu sou médico ginecologista e mestre pela Universidade de São Paulo. O Implanon, popularmente conhecido como o CHIP ou o implante contraceptivo, é um método contraceptivo de longa duração, que se destaca pela sua eficácia e conveniência. Inserido sobre a pele do braço, o Implanon representa uma solução moderna e prática para evitar a gravidez, oferecendo uma alternativa eficiente aos métodos tradicionais. O Implanon é um pequeno bastão flexível, geralmente com cerca de 4 cm de comprimento e 2 mm de espessura, feito de material plástico. O dispositivo é inserido no braço superior da mulher por meio de um procedimento minimamente invasivo realizado por um profissional de saúde. Depois da inserção, o implante libera continuamente uma quantidade baixa e constante de hormônios, predominantemente progesterona, que aturma de forma a prevenir a gravidez. O funcionamento do implante se baseia em 3 mecanismos principais. Primeiro, ele inibe a ovulação ao suprimir a liberação dos hormônios luteinizante e folículo estimulante pelo eixo hipotálamo e hipófise ovário. Sem ovulação, não há óvulo disponível para a fertilização. Segundo, o implante altera a viscosidade do muco cervical, tornando-o mais espesso e, portanto, dificultando a passagem dos espermatozoides através do colo do útero. Em terceiro, ele modifica o revestimento interno do útero, conhecido como endométrio, tornando menos receptivo à implantação de um óvulo fertilizado. Entre os principais benefícios do implanon está a sua alta taxa de eficácia, com taxa de falha inferior a 1% quando utilizado corretamente. Isso significa que o implanon é um dos métodos contraceptivos mais confiáveis disponíveis. Outro benefício significativo é a conveniência e a durabilidade do método. O implante pode evitar a gravidez por um período de até 3 anos e não exige uma administração diária ou semanal, como os outros métodos hormonais. Além disso, a reversibilidade rápida é uma vantagem importante do implanon. A fertilidade da mulher pode retornar rapidamente depois da remoção do implante, permitindo a concepção quando desejada. O implante também é discreto e não visível externamente, o que contribui para sua popularidade entre as mulheres que buscam uma solução contraceptiva prática e sem interferência nas atividades diárias. Porém, o implanon apresenta algumas limitações e possíveis efeitos colaterais. Muitas mulheres relatam alteração no ciclo menstrual, como sangramento irregular, amenorreia, que é a ausência de menstruação, ou spotting, que é pequenas perdas de sangue. Esses efeitos são geralmente temporários e podem melhorar com o tempo, mas podem causar desconforto para algumas mulheres. Outros efeitos colaterais incluem dor no local da inserção, alteração de humor e dor de cabeça. Embora esses efeitos sejam frequentemente leves e temporários, é importante conversar qualquer preocupação com um profissional de saúde. É importante lembrar que o implanon não oferece proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, o uso de camisinha pode ser necessário para proteção adicional durante as relações sexuais. Em termos de aspectos psicológicos e sociais, o implanon pode proporcionar uma maior sensação de controle sobre a vida reprodutiva e reduzir a necessidade e a ansiedade associada à contracepção. Sua descrição também pode contribuir para uma maior sensação de verdade e menos estigma em relação ao uso de método contraceptivo. Porém, a escolha do método deve ser feita com base em uma compreensão clara das opções disponíveis e dos possíveis efeitos colaterais. Resumindo, o implanon é uma opção eficaz e prática para o controle da natalidade, oferecendo uma solução de longo prazo com alta taxa de sucesso. Com as suas vantagens em termos de durabilidade, conveniência e reversibilidade rápida, o implanon se destaca como uma escolha valiosa para muitas mulheres. Porém, é importante considerar suas limitações e efeitos colaterais e conversar todas as opções com o médico para garantir que o método escolhido atenda às necessidades individuais e promova o bem-estar geral da usuária. A escolha do método contraceptivo ideal deve levar em conta diversos fatores, incluindo saúde, estilo de vida e objetivo reprodutivo futuro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita e se inscreva nesse canal e ative as notificações para você ficar sabendo quando lançar novos vídeos com dicas sobre saúde da mulher. Isso ajuda a divulgar o canal e o vídeo para mais mulheres terem acesso a essas dicas para ter uma qualidade de vida melhor. Cuide-se! E aí